E aí pessoal, canal RDB, voltando aqui com essa série de Alice Madness e Torn, dessa vez eu não levei meses pra continuar, né? Mas enfim, vamos ver até quando vai ficar assim. Bom, eu percebi que no vídeo passado... Ué, eu percebi que no vídeo passado, tava sem o contador de FPS da Steam, né? No vídeo. Então eu botei aqui, né? Agora que eu me lembrei. E eu não botei em alto contraste, não sei se é essa a palavra certa que tem lá escrito. Aí então, como dá pra ver aqui no canto inferior esquerdo, tá cinza, ao invés de como era antes, preto com verde. Mas assim dá pra ver. É discreto assim, eu acho melhor... Eu pessoalmente acho melhor assim. Já que não é tão importante se pra vocês ficar vendo direto FPS. Então vamos continuar aqui, né? Bom, como eu já disse... Ah, esse cara aqui é blindão. Bom, como eu já disse, né? Como entre aços acabaram as roupas... Então eu vou escolher uma pra ficar usando durante os vídeos, né? No caso desse vídeo aqui, eu escolhi essa aqui de novo, né? Já teve outro vídeo que eu escolhi ela aqui, além do vídeo que eu mostro a vela. Cara, porque ela é muito boa, cara. O dano dela é dobrado em todas as armas. Cara, no instante tu mata os inimigos. Então, decidi ficar com ela, né? Pô, sexta. Sexta, velho, sexta. Então vamos dar continuidade aqui, né? Lembrando nada que é que tem que fazer. Não reparem, né? Ai, ai. O que é isso aqui? Pode crer. Botei do lado errado. Tem que botar do outro lado, vamos lá. Bom, pessoal, aí o último vídeo ficou com 50 minutos, né? Um pouquinho mais do que o previsto. Eu espero que esse aqui não fique tão longo assim, né? Então, como eu já disse, né? Eu sempre digo, mas eu vou continuar. Ali tem um caminho secreto, mas é como eu disse. A partir de agora eu não vou mais em um caminho secreto, a não ser que tenha que ir, né? Porque o portal tá fechado, né? Garoto desperto. Tem que ir lá pro outro lado. É, eu tava certo. Eu tinha que ir àquele lado primeiro, né? Não reparem, não reparem. Acontece nas melhores famílias. Essa câmera aqui que não volta sozinha. Pronto, agora sim, a gente vai pra lá. Botando desse lado aqui o coelho. Ué. Desculpem o meu silêncio eterno aqui, né? Porque eu tô ultimamente aí, né? Tem acontecido umas coisas e eu tô pensativo sobre isso. Mas tirando isso, cara, mais uns 5 vídeos, talvez. A gente acaba aqui a nossa série de Alice. Por que esse negócio tá assim? Bom, então, né? Mais uns 5 vídeos. Eita, de novo. A gente termina aqui nossa série. Vou atrás de outro jogo. Outro jogo. A gente fazer aqui. Eita. É, velho, de primeira. Acabou já? Era só uma? Então tá, né? E como a gente, no último vídeo, a gente perdeu 10 milhões de corações. Agora a gente tá tendo que, reita, recuperar tudinho. Eu não sei porque eu disse coração ser rosa. Mas, enfim, deu pra entender, né? Vamos ir aqui pro mundo real, será? Eu acho que eu já disse isso, né? Mas aí em cima tem Lidel, que é o sobrenome da Alice. Vamos ver aí, ó, a história. Lizzy hated locked rooms. A room was further from the fire than mine. Smoke could not have killed her. She never locked her door. And besides, she knew another way out of the house. Out of the window. Então, alguém incapacitou ou matou a Lizzy. Depois lockou a porta, Depois pegou a lampa de baixo e começou o fogo para cobrir o seu crime. O seu plano era de matou-nos todos. Vixe, olha as coisas sendo reveladas aí. E consegui uma quarta chave. Isso quer dizer que vamos pro capítulo 5 agora, será? Veremos. Como sempre, né? Eu só vi as imagens, senão eu li a legenda. Mas deu pra ter uma noção. Sim, não, sim, não, não sei. Vou dar um leve spoiler. Porque o capítulo 5 é tipo na casa de boneca. Não numa casa de boneca, né? Mas... Opa! Num ambiente de boneca, digamos assim. Onde tem várias casas de bonecas. Ah, pelo menos recuperou a nossa vida. Vai, sexta. Já tô com 10 mil dentes. Eu... Eu creio que eu vou usar aquela roupa que perde dente ao invés de vida. Quando for lá pelo final, sabe? Quando tem inimigos mais fortes, digamos assim. Ali tem uma garrafa. Não sei se vai ter alguma coisa... Ah, tá. Eu mostrei onde é, então o que quiser ir, vai, né? É, não vou, né? Se bem que eu nem ia perder tempo, né? Afinal, é bem aqui do lado. E se eu pergunto, pra onde? Ah, tá ali. Eita, já começou a música. Nem cheguei no canto. Já começou a música. Segura essa aí, vai. Vai, vacilão. Caramba, chega e ficou... Dio ele isso aqui. Em duas ele morreu. Nossa, mano, essa arma é muito apelona, cara. Ô, rapaz. Ô, rapaz. Já vou me controlar. Não quero dar spoiler. Vou pegar a memória aqui. A comida é grande em seus sonhos, Alice, mas o canto ocorre um lugar especial. Nunca rejeitou descer, eu suspeito, nem o café, se o canto fosse à oferta. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal. Eu quero falar, mas eu não posso. Só vou dizer que vem coisa boa. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Só esperar. Eita, buga não, câmera. Não sei se vocês já estão ouvindo aí, né? Ué, eu peguei foi uma garrafa, não foi uma memória, não? Nem vi. Ah, sim. Eu nem falei, né? Como isso aqui é um labirinto, vocês vão ficar meio perdidos. Mas eu recomendo vocês virem aqui pro canto antes. Obrigado por me interromper. Ué, isso aqui é outra coisa. Enfim, é porque eu queria mostrar que tinha outras coisas, mas... Tipo, aquele lá tinha uma garrafa, se não me engano, nem lembro mais. Porque se vocês virem direto aqui pro meio, aí já vai começar a alugar a briga. Vocês vão nem se lembrar que tinha coisa espalhada por aí. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Mida no outro, Alice. Caramba. Ronde dessa mira aqui, para. É por causa disso. Aí, lá vem. Lá vem, lá vem. Tá vindo. Corre, bichão. Corre. Aí, agora vocês vão ver a morte mais engraçada do jogo. E eu não tô falando da minha. Quem conhece esse bolo? Quem conhece esse bolo? E agora, bichão? E morreu. O cara mais temido até agora do jogo morreu. Ué. Ué. Quero minha roupinha. Você vê que essa aqui também é legal. Só que ela não dá o dobro de dano. Bom, agora a gente tá gigante, como deu pra ver, né? Alice tá bem rápida. Por sinal, eu pensei que ela era mais lenta. Mas, enfim. Reclamar por quê, né? A gente pode dar murro. E pode dar chute também, ó. Ah, será? Alice tá bem rápida. Bom, aqui eu não vou perder tempo, né? Só dar dente. Vamos continuar aqui. Aí, vem um bocado desses inimigos. A gente já são bestas. A gente que tá mãe normal, imagina agora. Você tá vivendo é tudinho aqui, ó. Agora eu sou a Alice. Alice. As coisas que o cara fala, né? Tragnei. Chega da lag aí. Vocês viram que não é muito difícil, né? Meu computador. Da lag. Ai, ai. A gente só tem que se preocupar mesmo com esse canhão ali que fica jogando essas bolas na gente. Bola de fogo aí. O que resta? Ah, fela. E a gente não tem nenhuma arma aqui, ó. Não pode usar nenhum poder. Não pode encolher, né? A gente não pode... Ela é transportar, né? Digamos assim. Não pode usar martelo, nem faca, nem nada. Só chute e morro. Arrancar aqui os cabelinhos. E o lag aqui tá comendo sol. Da hora é que fica a marca do pé da Alice no chão. É um coração. É um coração. Legendas, por favor. Menos lag, por favor. Não sei se tá dando pra ver, né? Porque tá bem cinza mesmo os FPS, mas tá a 10 agora. Volta aqui, né? Eu acho que é porque como tá tendo que renderizar muita área do mapa, né? Por tá grande conseguir ver uma... Bem longe, né? Digamos assim. Acho que por isso tá nesse estado. Creio que assim que a gente colher vai voltar ao normal. Olha os canhão, os canhão. Olha os canhão, os canhão. Então, estamos quase chegando aí. Cara, agora eu vou falar pra vocês... Que eu não vou mentir, não. Inclusive, eu vou aproveitar pra olhar depois. Pra dar uma informação mais concreta. Mas eu não entendi muito bem essa parte da rainha. Quando eu finalizei. A gente vai descobrir juntos, olha aí. Coisa boa. Mas eu vou dar um chute aqui. Não é spoiler porque eu tô chutando. Beleza, né? Deu pra entender, né? Cara, até onde eu entendi, até agora... A rainha tá ajudando a gente. Ao invés de ser que nem no filme, né? Que... Eu não lembro no livro. Sei lá por quê. Mas, pelo menos no filme... Ela não ajuda a gente, não. Ela vai ao contrário. A rainha é do mal. A rainha é o capeta e pessoa. Mas, aparentemente, é que ela tá ajudando a gente, né? Vamos ver mais pra frente aí, né? E então, já que eu tô afirmando isso... Por que eu tô afirmando isso, né? No caso... Porque... Pra mim, desde quando eu finalizei a primeira vez, foi isso que eu entendi. E é que a gente tá destruindo tudo dela aqui, né? Ela tá pedindo pra gente ir embora. Tá doendo aí. Ai, meu coração. E age, coração. E só vamos entender mais pra frente. E desistir. Então, vai ver, né? É tipo... Sei lá. Jogo de luta e alguns animes no geral. Tu primeiro bate no cara pra depois conseguir a ajuda dele. Tipo isso. Só consegue a ajuda se derrotar, hein? Pronto. Voltamos ao tamanho normal. Voltamos à nossa roupa. Cadê o gato? Sempre indo pro outro lado, né? Sempre que não, né? No caso, meu caso. Só as vezes. Ai, ai. Vamos atalhar logo, né? O segredo aqui é atalhar. Desconheça essa pessoa. Ai, ai. Desconheça essa pessoa. Desconheça essa pessoa. Bom, cara, eu vou... Péssima ideia Sei lá o que é que eu vou É, beleza, tava demorando... Urra! Obrigado! Eu comecei ali no... a falar, né? Falei sempre mais Como é, mano? Como é, mano? Eu gosto de usar o martelo porque recupera a vida Não que eu esteja precisando, né? Digamos assim Mas eu gosto sempre de estar com ele no máximo, não sei o que é Eita! Ai, eu tô aqui... Bom, pessoal, aí... foram poucos vídeos, né? Por enquanto só dois Quer dizer, tem um... Vou ter um macho de três aqui, quase pronto Não, mentira! Então dois pronto e um quase pronto Então foram cinco vídeos Então, digamos que eu não aproveitei muito bem as férias, né? Digamos assim Dá pra ir mais... pode ir mais rápido ali, se quiser Só se quiser Então, digamos que eu não aproveitei muito bem as férias Mas creio que eu não vou parar de novo, né? Que nem a última vez Eu vou tentar arrumar um tempo pra gravar Daí a Hayam E aí 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 para responder do que está atualmente no offer. Se você não, nós estamos todos doomados. Não doomados, esquecidos. Eu posso sobreviver aqui, mas você está terminada. Você vê o pato de destruição? Eu sei que você está. O trem está tentando destruir toda a evidência do seu passado e especialmente o fogo. Agora, quem quer isso? Quem beneficia da sua maldade? A destruição de Wanderlând é a destruição de mim? De verdade. E vice-versa. Eu colocá-lo em movimento. Eu posso derrairar isso. Isso é bom para mim. Eu não estou louca. Eu não matou a minha família. Eu estou bem. Eu não estou louca. Eu estou inocente. Eu, eu quero dizer... Não estou desculpada. O que está acontecendo? O que você está fazendo? O trem deve ser parado. Mas há mais a fazer. A sua visão se desculpa a tragédia. A toda a verdade que você quer ver, elude a você, porque você não vai olhar. Olhe o que está em torno a você. Eu acho que a arranha é tão fofa. Não há método na esta maldade. Minha opinião profissional é que a maldade é sempre uma doença tratável, mas talvez não é nesse caso. A autoridade deve ser abençada, ou deve ser abençada. Cruel. Cruel to be kind. That's my technique, as they say. But she's as mad as I had her, poor dearie. Worst is over, and over, and over. Forget it, Alice. Forget it. Can't distinguish reality from illusion. Remember your last journey? An elephant never forgets where she left her trunk. When traveling by train, our valise. Never bigger than your head. I may be wrong, your grace, but I doubt it. Down this path of primordial ooze, and sideways once again. Indeed, doctor. Well demanded, I'm sure. I mean to say, it's very hot in here. I mean to say, fuzzy. And she's no helping. Oh no, no help at all. Humiliation, I say. I approve your release, and back you come like a bad penny. Reputation in ruins. People talk, Alice. I'm an old dog. Ready to bone, don't you know? Loyalty. Must never run away from home. Stay, Alice, sit. Bom pessoal, deu o save aqui, né? Eu não sei se terminar agora. De acordo com meus cálculos, tá com 25 minutos de vídeo. Eu não sei se tá certo, né? Mas como eu não sei, né? Como eu já disse, minha série de trip já praticamente acabou. Eu não sei, né? Se eu devo continuar. Eu vou, né? É melhor o vídeo longo do que um curto e passar meses de novo sem gravar. Então vamos progredir aqui só mais um pouquinho no jogo, né? Digamos assim. Bom, como deu pra ver aí, Alice, né? Acabou ficando louca aí com o trem, né? Me atropelando as memórias dela. E... E agora estamos aqui, né? Se não é o nome do idiota, né? Sim, é Alice. O meu pai é um prasso, lunatic. Os instrumentos são tão frio, mas um problema no cérebro dá os problemas mais espaço. É só a coisa para a sua espécie de malha. É bom para os caixões, talvez. Você deve ser tão mal doidos quanto eu estou ouvindo você. Tui do ti, tui do do. Bom, então, teoricamente aqui, a gente tá controlando a Alice, dentro da cabeça da Alice, louca. Que louco, louco. Muito louco, tio. Então, isso aqui é, entre aspas, um país das maravilhas, digamos assim. Bom, pessoal, eu vou parar de falar aqui, coisa aleatória, né? Que agora até eu fiquei confuso o que é que eu tô falando, mas enfim. Vamos continuar aqui, né? Bom, e pra quem achou... Momento de bugar a cabeça de muitos. Olhando pra cima... Bom, como eu tava dizendo, né? Pra quem achou esse jogo aqui muito nada a ver com a Alice, muito, né? Aquele jeito, sabe? Né? Estragou a infância de muitos. Então, cara, eu vou estragar mais ainda agora, porque isso aqui tá mais parecido com a história verdadeira do que o livro e o filme. É, enfim, fica aí daqui a pouco. O que eu tô falando? Não é? É, eu vou falar. Eu quero o que ela queria. Eu quero que você tenha. Me dá pra cá. 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 Asylum, now you'll go back on your own accord. I told you, Mother dear, you're a distant and stubborn child, too content in her own world. Young women need to leave their wonderlands. The real world is not so wonderful. You'll need to grow up, perhaps some more time in care. You look decent enough, but appearances deceive. I know you for an unstable and violent person. I can't say I'm surprised you've been incarcerated in the asylum again. A long stay under supervision would serve you right. Well, like I was saying, the game is closer to the reality than the books, the movies. Because, in fact, Alice, when it was created, it was a story of terror, let's say. It was a bit dark, these things like the game. And then they were just adapted to a version more, let's say, infantile, right? With the books, films, drawings, and, in fact. So, for you who are thinking this game nothing to do, then you know that the films and the books have nothing to do. Not exactly nothing to do, but it didn't matter, but it didn't matter. In fact, I'm in a lot of trouble. I don't know if it's a impression of mine, but Rujou ficou with a blow here, that's crazy. We need your help! Don't desert us! Again, don't ignore us! Why do you suffer? The queen's tyranny is just a memory. She has no power over you, does she? Our enemies come and go, but now a new evil reigns, and this fiends malevolence has eclipsed the queen's conqueror. Well, people, I don't need to talk more about anything, right? Since the first episode, I'm talking about it. The game will be like this, in the last chapter. So, it's already started. So, if you feel bad about this, right? If you feel bad about it, if you feel bad about it, you feel bad about it. So, go back here, but it's just worse. And thank you for watching this. But it's for you who will continue. So, let's go. And prepare your stomach. Capítulo 5 A casa da boneca, né? Ele... Estava pensando aqui. Bom, pessoal, como eu já disse, né? Já deu outro save aqui. Começou um novo capítulo. Então, para encerrar o vídeo, louco, né? Então, tchau. Beijo para vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo com o capítulo 5 e a roupa que tem no capítulo 5. Vamos deixar essa aqui de lado um pouco. E é. Tchau. Beijo para vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo. E aí